Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos outros diziam que Elias tinha aparecido outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado então Herodes disse Eu mandei decolar João Quem é este homem sobre quem ouço falar estas coisas e procurava ver Jesus Estas são as palavras de salvação Glória a vós, Senhor Quem é Jesus? Vamos responder esta pergunta de Herodes que mandou decolar João Batista Jesus é Deus conosco Deus está conosco Estava naquele tempo e ainda hoje em dia Deus está conosco O Divino Desceu do céu Para ser Emmanuel Para ser Deus conosco O Evangelho de São João 1, 14 E o verbo se fez carne Quer dizer que A comunicação de Deus Pai Entrou na nossa raça Humana E habitou entre nós E vimos a glória dele A glória que um filho único Recebe do seu Pai Cheio de graça e de verdade Agora nós conhecemos Aquele que é o caminho Para a vida futura Aquele que é a verdade E conhecemos o que é viver A vida A vida para nós É viver na presença de Deus Não dá para fugir da presença de Deus Deus sempre está olhando Sempre está nos sustentando Segurando-nos Na mão dele Não dá Para fugir Dele Somos pessoas fracas E nós não conseguimos Mas Deus pode estar ao nosso lado E morando dentro de nós Este é Quem é esta pessoa Herodes Eu não sei se você Conseguiu ver Jesus Se não Ou se você Viu Jesus E não acreditou Que pena Herodes Você Infelizmente Perdeu Quem é este Jesus É Deus É Deus amor Nós conhecemos e cremos No amor Que Deus Pai tem para conosco Porque Deus Pai é amor Jesus e também o Espírito Santo São amor E podemos ter contato com nosso Deus Dentro de cada um de nós Romanos tem esta passagem Quem nos separará Do amor de Cristo Se estamos com Deus Se o amor de Deus está em nós Quem vai nos separar deste amor de Cristo A tribulação Angústia Perseguição A fome A nudez O perigo A espada Realmente está escrito Por amor de Ti Somos entregues A morte O dia inteiro Somos tratados Como gado Destinado A matadouro Mas em todas Estas Coisas Somos mais que Vencedores Pela força Daquele Que nos Amou A força De Deus Está Com cada um De nós Nós temos a fé Em Deus Sim Acreditamos que Deus Está conosco Que nós somos o corpo de Cristo Que somos membros uns dos outros Todos ligados Com Jesus Que manda Ele é o rei Ele é o principal Ele é o cabeça Ele é o senhor Ele é o dono O proprietário De cada um De nós Quem é este Jesus Ouviu falar Muitas coisas Mas não acreditou Herodes Oh Que pena Herodes Que você Perdeu Deus falou Para nossa Querida mãe Que para Deus Nada É impossível E quando Nós estamos Com Deus Podemos pedir Coisas Grandes De Deus Deus Cuida De nós Porque ele é Rei Ele é um bom Pastor Existe a passagem De João De João 10 Em que este Jesus Falou Eu sou o bom Pastor O bom Pastor Expõe sua vida Pelas ovelhas E veja Como ele fez Veja Como ele morreu Numa cruz Por cada um De nós Tem muitos Mercenários Por aí Mas ele não é O mercenário Porém Que não é pastor A quem não pertence As ovelhas Quando vê Que o lobo Vem vindo Abandona As ovelhas E foge E o lobo Rouba E dispersa As ovelhas O mercenário Eu sou O bom Pastor Jesus diz Eu quero Cuidar De todos Vocês Quero que vocês Estejam muito Junto Comigo Comigo Vou Pastorear Vou cuidar De cada Um De vocês Conheço As minhas Ovelhas Jesus Diz Eu conheço O mais profundo Do ser De cada Um De vocês Conheço O passado Presente Até o futuro Jesus Diz Eu sei Que você Vai fazer Algumas decisões Erradas E não Me agrada Mas eu Quero estar Ao seu lado Mesmo que você Vira a costa E vá embora Mesmo que você Corre Atrás Das vaidades Das vaidades Como diz O livro Vaidade Das vaidades Diz O Eclesiastes Vaidade Das vaidades Tudo é vaidade Que aproveita O homem Que aproveita O homem Tira De todo O trabalho Com o qual Se fatiga Debaixo Do sol Que aproveita Ter educado Bem Sua família E não ir Para o céu E conseguir Ser a pessoa Famosa E rica Que aproveita Tudo isso É passageira Diz O nosso Bom Pastor As minhas Ovelhas Ouvem A minha Voz Nós podemos Fazer parte Da escola De Jesus E o bom Professor Vai nos Ensinar Eu as conheço Elas me Seguem Eu lhes Dou a vida Eterna Eu lhes Dou a vida Eterna E elas Jamais Hão de Perecer Ninguém As roubará Da minha Mão Meu Pai Que mais Teu É maior Do que Todos Pai Nosso É o Dono Do mundo E ninguém As pode Arrebatar Da mão Do meu Pai Eu e o Pai Somos Um Este é o Jesus Nosso Jesus Junto com Deus Pai Junto com Espírito Santo Faz Na Santíssima Trindade Este é Nosso Jesus Que nós Anunciamos E ele é Rei Ele é Rei Pessoas Não Entendiam Não Entendiam Que Ele era Rei Ele Mandava Ele é O dono Ele é O centro Por exemplo Pelatos Quando Jesus Foi preso Chamou Jesus E perguntou És tu Rei dos Judeus Jesus Perdi-se Dizem isto Por ti mesmo Ou foram Outros Que disseram De mim Depois ele Perguntou De novo Pilatos Jesus respondeu O meu reino Não é Deste Mundo Se o meu reino Fosse deste Mundo Os meus súditos Certamente Teriam Perejado Para que eu Não fosse Entrei A judeus Mas o meu reino Não é deste Mundo Perguntou-lhe Pilatos És Portanto Rei Respondeu Jesus Sim Eu sou Rei É para dar Testimunho Da verdade Que nasci E vim ao mundo Todo o que é Da verdade Ouve A minha Voz E se Pilatos Não é da verdade Não vai ouvir A voz Nem Herodes Nem as pessoas Que estão Longe De Deus Infelizmente Não Não entendem Jesus Nem estão Procurando Ver Jesus Não fazem Perguntas O que Jesus Tem a ver Com a minha Vida Que pena Como Nossa Obrigação É enorme De anunciar Jesus De falar De Jesus E assim As pessoas Vão conhecê-lo Especialmente Quando pegamos A pessoa E trazemos Para Jesus A fé A fé Vem Uma presença De Deus Vem E a pessoa Vai pegar O caminho Certo E vai conseguir Chegar lá Conosco Amém Responde a palavra De Deus Abaixe sua cabeça Faça sua oração Senhor Jesus Muito obrigado Jesus Pela tua presença Viva em cada um de nós Como é bom Jesus Sentir o teu amor A tua presença Como é bom Jesus Sentir Que você está conosco Para ficar Para que nós Tenhamos uma vida E uma vida Em abundância Para que nós Possamos Jesus Saber quem é você Para nós Porque você Jesus Deve ser Tudo em nossa vida Nós temos Que sentir Jesus Que a tua presença Nos fortalece Nos vivifica Nos dá ânimo Nos dá coragem E nos incentiva A vivermos Uma vida Como irmãos Ajudando-nos Mutuamente E ajudando Aqueles que mais Precisam de nós Jesus Cura nosso coração De egoísmos De egocentrismo Cura nosso coração Jesus De muitas coisinhas Que nós ficamos Remoendo dentro de nós Cura-nos Jesus E liberta-nos Jesus Torna-nos Pessoas livres Para que possamos Te amar E fazer com que Muitas Muitas Pessoas Te amam Através de nós Fica conosco Jesus Por favor Fica conosco Porque nós Precisamos Da tua presença Viva Muito obrigado Jesus Muito obrigado Jesus Tchau 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 Tchau